Oi gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, espero que com vocês também. E começo esse vídeo com esta linda imagem aqui, o melocactus. Uma floração aqui bem tímida, mas linda demais. Muito linda, né? Hoje é a tarde, resolvi vir à tarde hoje, a imagem da tarde eu acho linda demais, gente. E quero compartilhar com vocês. Olha como está lindo esse cantinho aqui. Está maravilhoso, né? Olha que lindo. Aproveitei o marido em casa no fim de semana e fez uma limpeza aqui para mim, gente. Olha que lindo que ficou. O mato estava tomando conta, a chuva deu uma pausa agora, né? Acredito que não vai chover tanto quanto estava chovendo. E agora vai dar para manter um pouco mais limpo, gente. O mato estava demais. Ele limpou o grosso, né? Agora eu tenho que vir limpar assim, ó. O pé das plantas, aqui no meio, ó. Ainda tem bastante matinho. Preciso tirar tudo. Mas no geral ficou muito bom. Olha a festa das maritacas, gente. Lá na paineira, está começando a floração e elas adoram comer as flores. Eu espero que a floração vai ficar linda e se ficar eu mostro para vocês. Olha só como ficou. Ficou bem legal, né? Agora é só dar os acabamentos onde ele não limpou. Aí já é uma limpeza manual, né? As plantas depois da poda, olha só como já mudou. Que lindo, gente. Muito lindo. Ficou maravilhoso. Está ficando, né? Cada dia mais. Olha só como está agora esse horário, gente. Fica lindo demais, né? Fica maravilhoso. Em alguns vídeos, eu mostrei esse morro aqui, ó. Tinha plantado batata doce ornamental, né? Tanto da roxa quanto da verde. Gente, virou praga. Invadiu para todo lado. Invadiu aqui nos pés de café. Ali no meio das mandiocas. Passou para o vizinho. Não consegui controlar. Achei que seria fácil, né? Mas não foi. Aí resolvi arrancar tudo. Agora a chuva parou um pouquinho. Não vai escorrer tanta terra, né? Mas eu preciso colocar grama. Não sei quando, mas eu preciso colocar grama aqui. Mas arranquei tudo, gente. Precisa ter um controle. Eu não consegui controlar. Então virou uma praga mesmo. O café está aqui. Está bem bonito o café, ó. Está lindo o cafezinho. Continua crescendo. Muito bonito. Gente, essas rosas do deserto estão florindo lindamente, gente. Como que pode florir dessa maneira? Passaram por... Uma poda de raiz. Mas estão florindo lindamente. Mostrei no último vídeo, né? Finalizando os vasos. Colocando enfeite. Olha quanta flor, gente. Essa branca. Que lindo, gente. Estou apaixonada, viu? Aqui continua assim. Eu acredito que não vai mudar muito não, viu? Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. Lindo demais. Até no último vídeo, gente. Eu reclamei do... Do mato, né? Que estava crescendo aqui em volta. Uma dica para vocês é colocar assim, ó. Papelão, plástico, né? Não nasce nada, gente. Controla bastante, viu? Controla muito o mato. Eu fiz isso aqui e vou fazer ali também, ó. Aqui também eu vou fazer. Dá um pouquinho de sossego, né? Não precisa estar capinando, limpando, né? Fica muito bom, viu? A manta de bidim, às vezes, a gente coloca também. Mas não adianta. O mato acaba furando ela, vazando. Passa tudo para cima, viu? Então é perca de tempo e de dinheiro. É melhor colocar plástico, papelão. Qualquer outro material, viu? Aqui nessas beiradinhas assim, ó. É necessário estar limpando, né? Ou cobrir bem. Cobrir bem essas beiradinhas. Aproveitei que o marido estava mexendo com terra, né? E pedi para ele encher os pneus para mim. Fiz drenagem, assim como eu fiz nos outros. Até a metade, né? Nossa, gente. Eu acredito que esteja dando para ouvir, né? Porque as maritacas estão animadas hoje, viu? Mas como eu ia falando, eu fiz a drenagem até a metade do pneu. Porque cacto e suculenta não é raiz profunda, né? A raiz é mais rasa. Ela fica mais rasa. E hoje eu vou estar plantando esses três pneus aqui. No caso vai ser só cactos, ó. Tem esses aqui. Tem esses, ó. Aí eu vou estar plantando nos pneus. Aqui eu usei terra do quintal mesmo. Está cheia de folha, né? As folhas da paineira estão caindo. Está cheio. Eu vou estar tirando um pouco de terra, porque encheu muito. E vou estar colocando uma terra vegetal. A terra vegetal vai ser só para cobrir mesmo essas folhas, né? Essas pedras, pedaços de carvão que tem no meio. Só para dar mesmo um acabamento. Enquanto isso, a minha filha vai colocar a brita nas suculentas. Olha como estão lindas, gente. Estão maravilhosas, né? Então a gente vai começar aqui. E já já a gente volta para mostrar como está ficando. Eu acredito que estão todas enraizadas. Olha só que lindas elas estão, gente. Estão maravilhosas, olha só. Olha, o bom de colocar as pedrinhas é isso aqui, ó. A terra, né, fica muito solta. E com a rega acaba tirando a suculenta do lugar, né? Então o bom das pedrinhas é isso. E tem que estar tirando esse matinho aqui, ó. Porque ele vem tão vigoroso. Tem que estar tirando. Olha só as branquinhas, como já cresceram. Olha só, gente. Estão muito lindas. E passou alguém aqui comendo, ó. Passou alguém por aqui. Estas aqui estou apaixonada. Olha isso, gente. Que lindas. Essa aqui dividiu a cabeça. Olha que lindas que estão. Já tirei o matinho, mas sempre tem. É preciso estar tirando, né? Pode deixar, não. Já, já eu volto para mostrar mais um pouquinho. Outro dia eu mostrei o canteiro, né, de cactos. Eu mostrei aqui, essa parte aqui, que tinha morrido muitos, né? Eu retirei daqui. Afastei a brita e coloquei um pouco de terra vegetal. Aí vou estar replantando outros cactos aqui também, ó. Nesse pedacinho. Deve caber bastante coisa aqui, porque são pequenos, né? Hoje já é outro dia. Ontem ficou tarde, a gente foi embora, né? Começou a escurecer. E estou fazendo o replante aqui, gente, ó. Estou selecionando, assim, os maiores aqui para os pneus. E os menores eu vou plantar nas bacias. Aqueles ali mesmo eu vou chegar mais perto para mostrar para vocês. Estes aqui são variedades de lobívia. Esses vão para as bacias, né? Porque são cactos menores, né? E esses aqui, ó, já são maiores. São equinópsis. Eles formam colônias. Então eu vou plantar nos pneus. Aqui também já plantei um pouco, ó. Variedades diferentes. E vou continuar replantando aqui. Nos pneus, gente, eu esqueci de falar. Eu já fiz uma adubação. Eu coloquei cálcio, um corretor de solo, né? E coloquei também o superfosfato simples. É o que eu tinha aqui, é o que eu coloquei, tá bom? Eu preciso mostrar para vocês mais uma vez a floração do Oropronobis. Olha que coisa linda, gente. Que espetáculo. Nossa, a floração é linda demais. Muito intensa. Olha isso, gente. Que lindeza. Olha só. Quanta flor, gente. Eu queria mostrar mais, mas está muito alto. Muito lindo, né? Olha isso, gente. Fica cheio de abelha. As abelhas gostam bastante. Olha o céu como está azul. Fica cheio de abelha. Tchau, gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Prontinho, gente Como vocês viram, já fiz a rega Reguei os cafés Reguei outros jardins também As plantas, está tudo muito seco, gente Agora aqui Falta finalizar com as pedrinhas Vou precisar comprar mais Mas ficou muito bom, viu? Esses aqui que tem família, né? Faz colônia Logo, logo vai estar cheinho, gente Não vai durar muito tempo Mas não tem o que fazer E ainda falta bastante cacto Para plantar, gente Muita coisa Tem alguns como esses aqui, os equinópsis Eles dão muita muda, né? Se reproduzem bastante, viu? E esses cactos, gente Em especial Eles são muito suscetíveis a pragas Isso é ferrugem Então, como aqui é cultivado no tempo Sol, chuva Eles ficam muito suscetíveis a pragas também Insetos, né? Então, eles têm marcas do tempo Não tem como ficar bonito Para ficar bonito Tem que passar muito produto Bastante fungicida Acaricida Inseticida, né? E ser cultivado em estufas Aqui, como é no tempo Não tem como Fica assim mesmo Olha só Só falta, então Colocar as pedrinhas Para finalizar, né? Vai ficar muito bom As rosas do deserto Ganharam um banho, né? Porque estão desidratadas ainda Aqui estão as três palmeiras, né? Caíram todas as folhas Mas não tem problema Elas vão brotar novamente Aqui estão as suculentas, gente Com as pedrinhas Olha só como ficou bom Fica muito bom Pode regar sem problema Não vai espirrar a terra, né? Não vai tirar a terra dos vasos Essas bacias foram plantadas Hoje também Depois tem que estar Colocando mais pedrinhas Porque eles estão pequenos ainda Não pode encher muito de pedra Quando eles crescerem Mais um pouquinho Aí sim Vai colocando mais pedrinhas, né? Provavelmente vai crescer Matinho aí Olha só como ficaram bonitas Olha que linda, gente Essa aqui também Foi plantada hoje Essas três Essas suculentas Foram colocadas As pedras também E essa bacia Foi feita hoje Ficou bom, né? Aqui no canteiro Foi replantado também, ó Vou precisar colocar Mais um pouquinho de pedra Mas ficou bom também Eu espero que agora dê certo, né? Que não vá morrer mais ninguém Aí vou estar comprando fungicida Pra estar colocando Estão bem bonitos os outros Olha só como cresceram, gente Olha esse que lindo Esse é um melocactus Olha quanto espinho Muito bonito, né? Então, gente Por hoje é só Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva Se inscreva se não for inscrito Curte Compartilha Tá bom, gente? Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau, gente